Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Estou eu aqui de novo, gente, como eu comi agora, meu Deus. Penso na janta, cheguei de viagem, então assim, não comi na viagem, tava com muita fome, cheguei, extrapolei. Tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, não faço. Não, vou mostrar cor nenhum. Boa noite. 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 Obrigada. Obrigada. Oi. Boa noite. Obrigado. Obrigada. 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 Tô com a cara lavada, gente. Sem nada de make. Tô bem diferente do perfil, né? Mas... Ah... 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 Não importa se você acha feio, bonito, não vai pagar minhas contas, que é o que me interessa. Mostrar o corpo não paga minhas contas, não, rapaz. Bem, você... Em toda parte que eu vou sempre tem gente inconveniente. Espírito. 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 Pois é, né, gente? Fazer o quê, né? É o único olho possível de eu ter nessa vida. Ah... 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 Obrigada. Eu acho normal. Ah... Ah... É verdade, agora eu tô sem make. Ah... 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 Que eu menos gosto de que eu queria ter silicone. Ah... Deve ser um grande meu peito. Não, não vou mostrar inteira, não. Aqui foi feito pra mostrar e eu vou conversar. O interesse aqui é até na conversa. Ela está natural até demais, gente Hello Olha Obrigada, meu cabelo é grande Eu gosto de cabelo grande Grandão Ah, eu não passo meu Insta, não, mas obrigada Pois é, sempre tem, né, toda parte, como que pode, pessoa nada a ver Acho que está apavorando, através de fake Calça e blusa, não é mal Obrigada Boa noite, não A amizade é que não vejo Bonita Terra, infelizmente Obrigada 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 Não, muito empenho, estou cansada, cheio de viagem Quero ficar deitando, conversando, apenas bem de boa E aí Obrigada Obrigada Sim, solteira Pois é, eu acho bem mais bonito também Mulher com cabelo comprido Um, eu acho que é um Faz dois meses Ah, na verdade eu não quero As pessoas da minha cidade não andam muito animada Oh, obrigada Obrigada, gente, que é isso Ficou horrível Assim, maquiagem decente Tem, mas eu não gosto deles, não Eu gosto de homem de fora Tá longe Ah, não, agora eu tô deitada Tá muito cansada Tô quase saindo Eu não tenho Instagram Gosto Obrigada Não, não quero lá pisar no cabelo Tá bom, sim Obrigada Obrigada Ai, ai Ah, sim Pois é, eu venho e desapareço Hello Obrigada Não, meu amor Diz que a cara Normalzona mesmo Obrigada Sim, senhor Tenho 25 Obrigada Verdade Raro mesmo Estou bronceada bastante da praia, gente Pois é, cabelo cheiroso é tudo de bom Ai, quem dera Minha boca não é grande igual a dela Quem dera Mas dá pro braço Diz que importa Né Eu acho normal a minha Quem dera Eu tenho 1,64 E você? Média Obrigada Obrigada Oi Obrigada 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 Limeira Gente Boneca Tô longe Não tem nem idade de boneca mais Não tem Instagram Mas obrigado Obrigada 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 Se vocês falam que é Obrigada Obrigada Não Não é lente Não é lente não Gente Não é lente não, gente Não tem lente Não tem lente E já, sim, com certeza. Obrigada. Boa noite. Não, sou não. Bem, e você? Ah, eu não mexo no Twitter, perdi assim, a gente foi mal. Não sei como que eu consegui. Obrigada. Que isso. Que bom, né? Eu não tenho o Insta, mas obrigada. Carregando. Mas eu tenho conta lá já, gente. Tenho minha conta, você me seguiu. Só que às vezes eu enjoo de lá, daí eu vou pra outros lugares. Obrigada. Oi. Boa noite. Oi. Oi. Todo mundo quer beijar na boca? O que é isso? Esse P, vocês estão dizendo? Aqui não tem um filtro para pôr, não, não acho. Outros aplicativos sempre tem. Ah, onde eu vou mostrar o look? Eu já falei aqui. Nossa, obrigada. Ai, preciso sim, gente. Boa noite. Ah, não estou afim de marcar não, desculpa. Obrigada. Não, vocês gostam de boca, hein? Sabia disso. Obrigada, que bom. Olá. Tem assim, não ligo. Tenho conta na Bigolive e no Facecast, gente. Tem tudo. Bem, e você? Não, não viu, não sei. Sim, é meu. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, gente. Oxi, sério. Sabia que meu olho era tão poderoso assim. SP. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Tchau. Não, gente. Eu não faço arte. Eu não faço nada. Mas obrigada. Depois eu sigo todo mundo, tá? 25. Não tem isto. Não é lente. Obrigado. Ai, gente, eu tô engraçado. Trabalho com estética. Não é não. Vou mostrar a cor, não. Você é louco. Sim, exatamente. Quem é ele tem oito dados. Sobre tudo, gente. Qualquer coisa aleatória. Eu converso. Sim, sim. Sim, sim. Já fiz alguns trabalhos. Não vivo disso, mas já fiz sim. Obrigada. Que bom que eu pareço um homem. Eu tenho em 64, então no caso eu sou média. Sem fazer sim, desde o pé. Sei fazer sim, desde o pé. Tchau, gente. Tchau. Depois... Eu... Eu... Eu sigo vocês. Ah, na casa é bom usar creme, né? Na casa é bom usar creme, né? Gel de limpeza. Nunca dormi sem gel de limpeza, pelo menos. Tirar as segurezas da pele. Obrigada. Obrigada. E aquele candango, mostrando o dedo do meio, eu... Mal educado. Vamos dormir à noite. Não vou começar respondendo a mão de eu sou. Eu já falei, tá? Não gosto de ficar falando, porque tem muita gente chata aqui que entra. Tchau, beijos. 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 Obrigado. Obrigado.